Fala rapaziada, Linkeiro na área, trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um pro nosso canal. Trazendo mais um vídeo de times pra vocês, separei três times aqui. E eu sempre trago esse tipo de vídeo, quando tem algum jogador novo, algum jogador por DME, quando algum jogador tá muito hypado, pra que os times de vocês possam ser baseados nisso, ou pra que você possa utilizar ali de base de entrosamento também, pra você que fez algum jogador novo. Então sem enrolação, bora pra cima, pra ter mais vídeos como esse, deixa o like. E também comenta aí, fala, pô Linkeiro, faz um time com tal jogador, tá? Tipo assim, pra fazer uns times diferentes mesmo, pra montar os times mais diversos possíveis, bora! O primeiro time é um time de mais ou menos 300 mil coins, pra quem fez o DME do Klaus. Pra você que não fez o DME do Klaus, você pode utilizar o Klaus em forma, tá? Vai sair mais ou menos 300k. Na zaga temos ele, Kimpembe, Condé, Bugadasso e o Lafon 84, tá? É um goleiro bugadinho. E na lateral esquerda temos o Alex Moreno. Eu acho que pra quem quiser pode até usar o Mendy. Coloquei o Alex Moreno pra, né, ser diferente, né, dos times que o pessoal costuma usar. Então defesinha ok. Aqui é uma formação na 4-4-2 de um time híbrido, onde Choamene Sif vai fazer o primeiro volante e o Lorente vai fazer o segundo volante. Nas pontas temos o Embarba. O Embarba é muito barato, ele é ágil, ele é 4-4. Coloca uma cartinha de motor ou falcão nele, eu acho que esse cara deve ficar muito legal. Pra você que não quiser usar ele, quiser usar um cara ali, é, um pouquinho mais caro a gente tem aqui a Danilma lá. Não sei se é essa a pronúncia correta do nome dele. E infelizmente aqui na ponta direita tem que ser o Dembélé. Porque a gente não tem nenhum ponta direita francês que presta. Os outros que tem aqui são caros, né, comanda a vida e tudo mais. Caso vocês queiram, tá aí. Ou esse próprio Dembélé, mas ficou bem mais caro. E o ataque aqui é nada mais, nada menos do que Alessandrini e Morales. Pra mim ficou um time de 300k bem equilibrado. É, o cara que eu acho que ainda não vai dar conta aqui, talvez o Condé. Mas aí vocês podem trocar o Condé por outro zagueiro, tá, da opção de vocês. Por exemplo, esse Paltores aqui com sombra deve ser legal, né. Defendo 90, físico 88, deve ser legal. Pra quem tem coisa do Dembélé aqui, ele pode ser entrosado aqui também. Zagueiro francês, coloquei ele pra dar 300 mil coins, tá. Então esse é o preço desse time. Pra mim é o time de ataque muito bom, volância tá legal. Os pontas, belezinha, só o Dembélé aqui que tem que ser trocado. E a defesa pra mim também tá mais, 300 mil coins em média esse time. E aí vocês podem deixar nos comentários, falar, ó, coloca tal jogador em tal jogador que fica melhor. Desde que não fuja demais do preço, por exemplo. Esse aqui é um time de 300 mil coins, é, 290. Aí o cara vai e comenta, pô, coloca o Lorenti aqui, ele signature sign. Só o Lorenti é custo dobro do preço do time. Então tem que ser ali pra ficar mais ou menos na média, tá, rapaziada. Pra ficar ali no máximo, uns 350 mil coins. Pra que a galera possa se situar aí e fazer o time. Então o primeiro time é esse. O segundo time é um time de 1 milhão e 300, onde eu quis encaixar o Icard. Porque é um jogador que tá no DME. Muitas pessoas fizeram. E é uma opção aí pra você que quer linkar, tá. A defesinha aqui então. A gente vem com uma defesa mais simples, pro elenco não ficar tão caro. Então temos aqui a Areola no gol. Vocês podem trocar por qualquer outro goleiro francês. Temos o Kimpembe. Se você tiver o Cosa do DME também pode ser. Temos o Varane. Então assim, aqui pode ser qualquer zaga francesa, tá. Aqui é legal que seja da Ligue 1 pra poder entrosar com o Traoré. Então qualquer zaga francesa aqui vai funcionar. Qualquer zagueiro aqui. Você nem precisa ser o Varane. Pode ser o, sei lá, o Cosa do DME. Pode ser o Upa Mecano. Pode ser o que você quiser aqui. Na lateral coloquei o D-Line. Que pra mim é um dos melhores laterais esquerdos do game. Então pra mim a defesinha tá massa. Aqui na volância a gente tem Gwendosi e Savornier. Que pra mim são legais. Coloquei aqui o Alessandrini. Que vai ser atacante quando começar o jogo. Como ele é francês eu tive a oportunidade de fazer uma zaga francesa, tá. E aqui no ataque a gente tem o Icard no ataque. O Messi numa ponta e o Bambá na outra. Se por acaso você falar, cara, eu não quero o Bambá. Pode ser o Neymar. Pode ser o Ginoula. Pode ser o que você tiver aqui. Que link da Ligue 1, tá. E aqui se você quiser também pode ser outro lugar do Messi. Não necessariamente precisa ser o Messi, tá. Então aqui no lugar do Messi, no lugar do Bambá. Pode ser qualquer jogador da Ligue 1. Por exemplo, você vai falar, cara, eu não quero colocar o Messi aqui pra linkar com o Icard. Eu quero colocar o de Maria, que é 5 de drible. Eu tenho o Gelson. Eu tenho o de Atar. Beleza. Pode ser qualquer um deles, tá. Eu coloquei o Messi aqui. Porque pra mim tá de boa e fica ali na faixa de 1 milhão e 300. Então o time pra mim ficou bem interessante. Talvez o Areiola aqui deixe um pouquinho a desejar. Mas goleiro nesse FIFA, quando tem que tomar o gol, todo mundo deita pra trás. Não tem jeito. Com esse time em game eu jogaria na 4-2-2-2. Aqui com o Icard e Alessandrini no ataque. Messi e o Bambá de May. O Savarnier e o Guendouzi ali na volância. Qualquer coisa, você pode até colocar o Messi lá no ataque. E colocar o Alessandrini de meia aqui também. Tem um passe até ok. Acho que consegue fazer também. Aí aqui a grande questão. Pra você que tem o Icard, você tem que necessariamente ter um outro atacante que ajude. Que seja um atacante rápido. Que seja um atacante um pouquinho menor. Que seja um atacante mais rápido. Porque eu joguei com o Icard e eu achei ele meio pesado. Mesmo com a carta de artista que dá mais 15 pra ele na agilidade. Então ele de dentro da área, ok. Ele de cabeça, beleza. Mas ele fora da área, ele erra muito passe. E pra isso vocês precisam de um atacante do lado dele. Que seja um cara um pouco mais ágil. Pra poder compensar a dureza do Icard, tá? Então vocês vão precisar de um cara um pouco mais ápito. Então eu estime que pra mim ficou bem legal. Mudanças pro futuro, talvez só a zaga. O resto aqui pra mim ainda consegue fazer muito bem. Principalmente se você colocar o Neymar no lugar do Bambá. Time de 3 milhões e 800 agora, tá rapaziada? Na Tham vai estar 4 milhões porque fica mais fácil de visualizar. Aqui a zaga é uma zaga diferente. Temos uma zaga da Bundesliga. Com o Collins, que é barato e bugado. O Klosterman, que é barato e bugado. E temos o Trap aqui também, que é bem interessante. No lugar do Klosterman falar, cara, eu não quero usar o Klosterman. Aí eu sinto muito, só pra você que fez o Sully. Ou se quiser usar aí o Pamekana e tal. Mas o bom mesmo é ser alemão pra dar o Link forte. Então tá aí, a defesinha. Aí aqui eu coloquei esses no banco, por quê? Porque você pode colocar aqui o Mbappu. Fecha, porém o Mbappu vai jogar com no máximo 8. Ou você que fez o DME aqui do nosso glorioso Darmian. Vai ficar com 9 por causa do nosso ponto ali. Fica a opção aí qual dos dois você quer usar, tá? Vou deixar o Mbappu aqui por enquanto. Defesa tá massa. Telo aqui. Defesa legal. Na volânciazinha, coloquei o Goretzka pra poder linkar com esses cidadões aqui. O time tá na 4-5-1. E esse time é todo a esse preço. Somente por causa do Ibra lá na frente. Se a gente tirar o Ibraimovic, esse time vai ser bem mais em conta. Então olha só. Barella e o Goretzka de MC na ponta Chiesa de Natalha. E o Rafael Leão, pra mim, bem legalzinho na frente. E o Ibra, que é o sonho de consumo. Se a gente tira o Ibra, esse time passa pra 1.487.000. E vocês têm até a opção de colocar outros jogadores, né? O Imobile, ou colocar um Icon, colocar um Zola. Porque da série A tinha aqui, eu acho que deixa um pouco a desejar, tá? Rapaziada, os atacantes. Não é um negócio que me agrada muito, não. Pra quem fez o Muriel aqui também, ó. Entra bem lá. Então tá safezão, tá? Vocês podem escolher aí entre colocar o Ibra ou não. Sem o Ibra, é um time de mais ou menos entre 1.500.000 e 1.700.000. Mas com o Ibra fica bem melhor, né? Então aí é um time bem diferente. Pra que vocês possam tentar fazer igual. Ou utilizar de base aqui, trocar o atacante por um da escolha de vocês. Em game, esse time fica assim, ó. Pode ser na 4-4-2, que eu acho que fica legal. Fica aqui, ó. O Ibra ou de Natal, Rafael Leão na ponta, Goretz, Quibarela e o Chiesa na outra ponta. Pra mim tá massa o time. E aí se achar que tá caro demais pro Ibra, troca o Ibra e coloca um outro jogador. Pra mim é um time que ficou bem interessante. Gostei bastante do time. E aí vocês podem escolher aqui, trocar o Mbappu ou não. Pra você que fez, eu dei medo da Hermia. Pra mim é um time bem equilibrado, bem consistente. Defesa, meio campo, ataque. Só não sei se o Rafael Leão e o Chiesa aguentam a paçoca, porque eu nunca usei os dois. Mas pelos stats, são jogadores que tem que dar conta, né? Então o vídeo que eu tinha hoje pra vocês era isso. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Me acompanhar no Instagram, porque eu faço várias postagens lá que não vêm pro YouTube. Tamo junto. É nóis. E se eu fui.